A CIDADE NO BRASIL Numa noite, em 28 de agosto de 1963, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, Minas Gerais, três crianças presenciaram a visita de um estranho ser no quintal da sua casa. Meu nome é Marcelo e me acompanho agora no incrível caso do bairro Sagrada Família. Em 28 de agosto de 1963, na rua Conselheiro Lafayette, no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte, Minas Gerais, morava a família do Sr. Alcígio e Gualberto. Era noite, e seus filhos Fernando, de 14 anos, e Ronaldo de Sete, após o jantar, foram para o quintal da sua casa lavar um coador de café usando a água de um antigo tambor de gasolina que ficava ao lado de uma cisterna. Junto com eles estava o menino José e Marcos Gomes Vidal, na época com sete anos, que tomou a frente dos outros dois e rapidamente pulou no tambor ficando com seu tronco dentro dele para encher de água uma vasilha que havia trazido consigo. Ronaldo que vinha logo atrás, notando uma estranha claridade no quintal, olhou para cima e viu um objeto esférico que emitia luz e que também era totalmente transparente. Ele estava flutuando sobre um abacateiro, a uns oito metros de distância. Ele tinha de três a três metros e meio de diâmetro. Na parte superior, uma espécie de antena com duas hastes inclinadas, em forma de V, apoiadas por outra haste vertical ao centro, e com pequenas esferas em cada uma das duas pontas. Dentro havia quatro pessoas sentadas em cadeiras de uma só perna. Eram três homens calvos e uma mulher de longos cabelos loiros. Em questão de segundos, a esfera projetou no solo dois feixes de luz amarela. Entre eles, desceu um dos homens flutuando, até tocar o sol suavemente. Sem perceber a presença dos irmãos Ronaldo e Fernando, ele se dirigiu para a cisterna. Lá chegando, ele estendeu seu braço na direção de José Marcos, que não ouviu por estar com a metade do seu corpo para dentro do tambor. Acreditando que o homem que tinha mais de dois metros de altura fosse atacar o menino, Fernando saltou sobre José, o jogando do chão. O homem começou a fazer vários gestos com as mãos e com a cabeça, e dizia coisas estranhas. Depois disso, ele se sentou na beira da cisterna e de frente para a esfera voadora. Aproveitando o fato do homem ter ficado de costas, Fernando apoiou um pedaço de tijolo com a intenção de jogá-lo nele. E este, como se houvesse adivinhado, ficou de pé e se virou lançando na direção da mão do garoto um raio de luz amarela, projetado de um pequeno retângulo situado na altura do seu peito. O pedaço de tijolo caiu da mão de Fernando, e os três garotos, como que acalmados pelos gestos e a voz grave do ser, não fugiram e nem gritaram por socorro. Eles ficaram observando aquela criatura enorme como que falavam em um idioma desconhecido. Ao observá-lo melhor, eles viram que o homem tinha apenas um grande olho arredondado e escuro, sem a parte branca comum dos seres humanos, e que ficava bem no meio da testa, na base do nariz. A pupila era um risco horizontal, mas escuro. Sobre o olho havia uma mancha escura que poderia ser uma sobrancelha. O rosto era todo vermelho. Enquanto ele falava, via-se que tinha dentes muito brancos. Ele usava uma espécie de escafando, e sua cabeça era envolta por um capacete redondo e transparente, através do qual seu rosto era bem visível. A roupa era de cor castanha até a cintura, branca até os joelhos e depois preta até os pés. Seus calçados se pareciam com botas pretas. O uniforme parecia ser de couro, e era muito enrugado nas partes correspondentes aos membros e tórax. Nas costas havia uma caixa cor de cobre. O homem ficou apontando para a lua, como que fazendo um gesto que mostrava que ele iria voar naquela direção. Então ele se virou indo em direção à esfera voadora. Ao ver ele se afastar, José Marcos perguntou aos outros garotos, mas será que ele volta? Para sua surpresa, o homem virou a cabeça na direção dele e fez algum gesto como se estivesse respondendo afirmativamente a pergunta de José. Na metade do caminho, o homem dobrou seu corpo sobre o canteiro e pegou uma planta com a mão esquerda. Ao chegar no local onde ele havia descido, fez um discreto gesto e os dois festeiros reapareceram ligando o objeto ao solo. Ele subiu entre os dois festeiros da mesma forma que havia descido e se sentou ao lado dos seus companheiros. Então a nave emitiu um brilho forte e voou silenciosamente, um ao leste, logo desaparecendo. Logo após, os meninos correram para dentro de casa gritando – Mamãe, mamãe, venha ver que coisa horrível. Dona Maria José, assustada com a história dos garotos, mandou uma menina chamar seu marido que estava no bar próximo. Ao chegar em casa, os meninos lhe disseram – Papai, entrou gente do quintal da casa. O Sr. Alcente constatou que havia no quintal pequenas marcas em forma de triângulo, o caminho que o homem havia feito, segundo a indicação dos meninos. Depois desse dia, os meninos se recusavam a ir ao quintal à noite, interrompendo o velho hábito que tinham. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele, não se esquecendo de clicar no joinha e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe também suas opiniões nos comentários e se inscreva também no canal. Até o próximo vídeo e muito obrigado.